O trabalho foi do efetivo do 24º BPM, aqui de Santa Cruz do Capo Barim, uma ocorrência essa que se deu no bairro da Palestina, aqui na capital das confecções, durante a tarde desta quinta-feira. Quatro indivíduos apresentados da delegacia de polícia, uma grande quantidade de drogas, armas de fogo. Major Joel, o senhor conversa conosco agora, trazendo detalhes, destrichando, fazendo um rauchis do que foi esta ocorrência, este trabalho brilhante do efetivo do 24º BPM, aqui de Santa Cruz do Capo Barim, Major. Nós estávamos já atrás desse grupo, pois eles já tinham praticado alguns assaltos na comunidade, praticado também alguns possíveis homicídios, eles são suspeitos de homicídios, e nós estávamos monitorando esse grupo. E tivemos a oportunidade hoje de receber a informação que eles estavam na comunidade da Palestina, todos reunidos, e com essa quantidade de drogas que foi apreendida. foi apreendida maconha, cerca de 2,5 kg, cocaína e também 2 kg de pedra de crack, que foi 200 gramas aproximadamente de cocaína. E com eles nós encontramos também uma espingarda calibre 12 e um revolver 38, todas as duas armas municiadas. foram quatro elementos detidos e trazidos para a delegacia para averiguação. Major, o senhor falou, inclusive, que eles são suspeitos de praticar assaltos e homicídios na região. Com relação aos assaltos, a exemplo, vítimas, comparece à delegacia de polícia para registrar o boletim da ocorrência, falar e relatar que foram vítimas de assalto. Tem dado detalhes com relação às características dos indivíduos que batem com destes meliantes, como também a arma, a espingarda calibre 12, que é mencionada no momento que as vítimas prestam queixa. As características, as mesmas, desta espingarda 12, contrária com estes indivíduos. Isso, eram elementos que praticavam assaltos ali na região e todas as pessoas que foram ameaçadas ou foram roubadas por estes elementos, eles de posse de revólver 38 e calibre 12, pode comparecer aqui à delegacia para tentar reconhecê-los, porque ainda há elementos, a investigação continua, a busca ainda continua de elementos que também participavam deste grupo. E o pessoal pode me comparecer à delegacia para tentar reconhecê-los e aí é feito o processo pela delegacia. Aqui na apresentação na delegacia de polícia, o trabalho do efetivo da polícia militar, esses indivíduos, algum dos quatro, chegou a assumir a propriedade das armas, da droga? Sim, um deles assumiu tanto a propriedade das armas como das drogas. Inclusive, foi com ele que foi preso a 12 e também o revólver. Esses indivíduos, ambos já com bronca na justiça, é do conhecimento do efetivo? Não, ele, pelo menos não é do nosso conhecimento se ele já tem bronca na justiça. Porém, a gente vinha monitorando o grupo e o grupo vinha praticando assaltos na região. E é através desse monitoramento que conseguimos efetuar a prisão deles no momento certo, na hora certa, que estavam todos reunidos no mesmo local. De repente, estavam reunidos ali para fazer uso de algum entorpecente e planejar crimes para praticarem? Certamente, certamente. Inclusive, eles estavam com a quantidade de droga, a quantidade de maconha ainda estava para ser embrulhada. A quantidade de maconha que estava prensada para serem feitos e distribuídos na área da lei da Palestina. Major, o trabalho realizado pelo efetivo do 24º BPM tem debelado vários pontos de tráfico de drogas, tirado indivíduos de circulação, armas de fogo e combater na criminalidade e no contexto geral, né, Major? Isso, isso. A gente continua o nosso trabalho. Esse mês conseguimos tirar uma grande quantidade de armas de circulação. A gente conta com o apoio da comunidade, da população de Santa Cruz de Capibaribe, para que possa ajudar o nosso efetivo para a gente continuar trabalhando forte e firmemente para coibir essas ações semelhantes. Inclusive, o nosso comandante, ele tem dado sempre total apoio, o Major Carvalho, à ação do nosso efetivo na rua. Major, o local onde esses indivíduos foram capturados, a droga apreendida, armas tiradas de circulação, local de difícil acesso, mas a polícia não tem medida de esforço quando se trata de trazer segurança para a sociedade. Isso é verdade, isso é verdade. Nós viemos acompanhando esse grupo já tem quase um mês e, apesar de a área, como o amigo disse, de ser difícil acesso, mas para a polícia militar não tem... A gente vai estar em todo lugar e vai chegar em todo lugar e vai coibir a ação de qualquer tipo de meliante. A gente parabeniza o trabalho todo efetivo, no 24º do EPM. Obrigado, atenção do senhor Paraguai. A sociedade agradece o trabalho que vocês têm feito na frente do batalhão de polícia, combatendo a criminalidade aqui do Polo de Confecção. Nós agradecemos e estamos à disposição da sociedade de Santa Cruz, para ajudar e coibir esse tipo de ação de meliante. Major João Elcio conversando conosco, trazendo detalhes com relação a este fato ocorrido aqui em Santa Cruz, no Capo Paribe, durante a tarde, nesta quinta-feira, quatro indivíduos apresentados, delegacia de polícia, revolve, também espingarda de calibre 12, crack, maconha, cocaína, apresentado na delegacia de polícia, fica na disposição da autoridade policial. Reportagem, Paulo Viana. Tchau, 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 tchau.